Nós sabemos, irmãos, que guerras são trágicas. Guerras deixam feridas, cicatrizes profundas no corpo e na alma. Marcas que duram pela vida toda, por toda a vida. Nós tivemos duas guerras terríveis na nossa história. Em 1918, após a Primeira Guerra acabar, estima-se que cerca de 20 milhões de pessoas morreram. E outras 20 milhões ficaram feridas. Que coisa triste. Quanto sofrimento. Depois, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que foi o conflito militar mais mortal da história. Estima-se que morreram em torno de 70 a 85 milhões de pessoas naquela época. Se você pegar a data lá, 1940, quando acabou a guerra, cerca de 3% da população mundial morreu na guerra. Sofrimento. Agora, eu pergunto a vocês, o que os civis que estavam sendo bombardeado, e até mesmo os soldados esperavam nesse momento? Qual era o maior desejo das pessoas nesse momento? Que a guerra cessasse. Que a paz, a bandeira branca da paz fosse hasteada e a guerra cessasse. Porque viver num ambiente bélico de guerra é algo que perturba o coração. Nenhum de nós aqui, por conta da idade, passamos por uma guerra. Graças a Deus por isso, né? Mas eu tenho certeza que você consegue imaginar o sofrimento, a angústia que acontece nesse ambiente de guerra. Você não sabe o que vai acontecer no segundo seguinte, porque pode cair uma bomba na sua casa. Pode entrar uma tropa inimiga na sua casa e matar você e toda a sua família. Imagina o seu coração. Imagina a angústia que é estar em guerra, em guerra, em guerra, em guerra. Certamente ninguém aqui desejaria entrar em guerra. A não ser que você seja meio doido da cabeça, aí você tem que, né, colocar a cabeça no lugar. Mas eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui desejaria estar numa guerra. Entrar numa guerra desse tipo. Mas eu tenho que dizer a vocês que alguns aqui estão. E estão numa guerra bem pior do que a Segunda Guerra Mundial. A guerra que alguns aqui se encontram é uma guerra que fará a bomba de Nagasaki e Hiroshima ser Stalin. Uma guerra pior. Existe uma guerra bem pior do que essas guerras que nós vimos ou conhecemos, as guerras mundiais. A guerra contra Deus. É uma guerra contra Deus. Deus é muito mais poderoso do que Hitler, do que os Estados Unidos, do que a Rússia, do que tudo que possa pensar em força bélica nesse mundo. Você pode juntar todos os exércitos do mundo. Com toda a sua tecnologia. Deus acaba com tudo, ó. Com apenas uma palavra. O fato é, meus irmãos, que a Bíblia descreve aqueles que não creem em Jesus. Aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Aqueles que não se entregaram a Ele de todo o seu coração. A Bíblia descreve estes como inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Estão em guerra contra Deus. Não têm paz. Não estão em paz com Deus. Estão em guerra contra Deus. Nós cantamos uma música aqui que disse assim. Antes inimigo. Agora contigo a mesa. Antes nós éramos inimigos de Deus por conta da nossa natureza. Agora, como filhos de Deus, nós nos assentamos à mesa para ter comunhão com Ele. Veja Romanos 5, 10. Paulo disse assim. Se quando éramos inimigos de Deus. Veja. Éramos inimigos de Deus. Quando não criamos em Deus. Quando os irmãos de Roma não criam em Deus. O que eles eram? Inimigos de Deus. Isso significa que se hoje você é alguém que não crê em Jesus. Você é inimigo de Deus. Você está numa guerra contra Deus. Paulo disse. Se quando éramos inimigos de Deus. Fomos reconciliados com Ele mediante a sua morte. Ou a morte do seu filho. Quanto mais agora tendo sido reconciliados. Seremos salvos por sua vida. Sabe o que significa? Que só existe uma maneira de hastear a bandeira branca da paz. É se entregando a Jesus Cristo. Se entregando a Jesus Cristo. Quando nós lemos Efésios capítulo 2. Do versículo 1 ao 3. Paulo descreve o ser humano da pior maneira possível. Paulo descreve o ser humano sem Deus. Como alguém que é morto em suas transgressões e pecados. Como alguém que é manipulado por Satanás. Como alguém que é seduzido e conduzido por sua própria natureza caída. E lá no finalzinho do versículo 3. Paulo diz que somos por conta disso. Merecedores da ira de Deus. Da ira de Deus. Os canhões de Deus estão apontados para você. Uma hora essa ira cairá sobre você. Se você continuar debaixo dessa ira. Ou se você continuar rejeitando Jesus Cristo. Os inimigos de Deus. São aqueles que são amigos desse mundo. Amigos dos prazeres desse mundo. São aqueles que não amam a santidade. Porque não podem amar. Tiago 4.4 Veja o que ele disse. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ser amigo das coisas do mundo é ser inimigo de Deus. Não dá para conciliar as duas coisas. Ou você é amigo de Deus ou você é inimigo dele. Se você é amigo do mundo. Você é inimigo de Deus. Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Diz Tiago. O fato é meus amigos. Que se você continuar rejeitando o filho de Deus. Para viver a sua vida imoral. Sua vida porca. Mudando. Satisfazendo os desejos da sua carne. Sabe o que vai acontecer com você? Você continuará inimigo de Deus. E se você permanecer inimigo de Deus. Até o fim. Você vai enfrentar a ira. Você vai enfrentar as tropas do Deus Todo-Poderoso. E Ele simplesmente vai te esmagar. Como alguém que esmaga uma formiga em suas mãos. É isso que Ele vai fazer com você. E quando isso acontecer, Ele te lançará no calabouço eterno. Onde você vai experimentar por toda a eternidade. O preço de levantar o seu braço contra o Senhor. O preço de rejeitar a voz do Senhor. O preço de não dar ouvidos à voz do Senhor. Que fala contigo através da Bíblia. Inclusive através de pregações. Talvez você nessa manhã argumente. Espera lá pastor. Acho que está exagerando. Eu estou em paz. Eu estou em paz com a minha consciência pastor. Eu sou uma boa pessoa. Eu não sou tão ruim assim. Eu não mereço tudo isso não. Olha, eu até ajudo as pessoas hein. Eu sou uma pessoa que nossa ajuda todo mundo. Eu ajudo muitas pessoas. Que bom que você faz isso. Que legal que você ajuda as pessoas. Que ótimo que você faz tudo isso. Mas isso não é suficiente para remover a sua condição de inimigo de Deus. Você é apenas o inimigo de Deus que ajuda as pessoas. Porque para remover de você essa condição. Ou essa ira eterna que está apontada para você. Só existe um meio. É a bandeira da paz de Cristo. É a bandeira da paz de Cristo. E por mais que você pense que você é uma pessoa muito boa. Que faz tudo direitinho. Cumpre todas as regras. Saiba. De acordo com a Bíblia. Se você violar o mandamento da palavra de Deus. Você é responsável por quebrar todo o mandamento de Deus. Você violou toda a lei de Deus. O que você espera que Deus fará com você? Ele vai te penalizar. Por quebrar. Por desobedecer. Deus completamente. Desobedecendo a sua lei. Sendo assim. Você não pode estar em paz com Deus. Coisa nenhuma. Talvez você esteja experimentando a paz do mundo. Que é aquela paz que te dá uma ilusão de paz. Mas a paz de Deus você não pode experimentar. Isaías 57, versículo 20 e 21 diz assim. Mas os ímpios são como o mar agitado. Incapaz de sossegar. E cujas águas espelem lama e lodo. Veja a condição dos ímpios. Veja a condição daqueles que não creem em Deus. São como o mar agitado. Não há paz. É uma linguagem marítima aqui. Mar agitado para o marinheiro. É sinônimo de falta de paz. De preocupação. Ninguém dorme quando o mar está agitado. Todos estão desesperados. Só Jesus que dorme. Ninguém dorme quando o mar está agitado. Aí cujas águas espelem lama e lodo. Ou seja, é caos. E aí o profeta Isaías termina dizendo. Para os ímpios não há paz. Diz o meu Deus. Então você não pode ter paz. Ah, meus ouvintes. Eu posso te dar um conselho nessa manhã. É esse. Reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Ele. Porque Deus tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado. Para que nele e em Jesus Cristo. Fossem os feitos justiça. De Deus. Os tornássemos justiça de Deus. Há uma guerra em curso. Não se iluda. E você nessa guerra. Se levantou contra o Todo-Poderoso. E um dia essa guerra vai ter um fim. E você será eternamente derrotado. E quando isso acontecer. Pela tarde demais para você hastear a bandeira da paz. Meus amigos. Só uma maneira de ter paz com Deus. Só existe uma forma. É sendo considerado justo por Ele. Por Jesus Cristo. Mediante a fé nele. Somente assim nós podemos ter paz. Veja o que Romano 5.1 diz. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Preste atenção. Tendo sido, pois, justificados. A ideia aqui é ser tratado como um justo. Justo aqui é o oposto de condenado. Justificado pela fé. Pela fé em quem? Pela fé em Jesus Cristo. Então quando você é justificado. Você é justificado pela fé em Cristo. Ou seja, Ele vai tratar você como justo. Não mais como um culpado. Porque Ele tratou Jesus como culpado no seu lugar. Então por conta disso. O texto continua. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus. Por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só encontramos a paz. Ou só temos paz com Deus. Por causa de Jesus Cristo que nos justifica. Nos purifica de todo pecado. Do contrário, não temos paz. Estamos em guerra. Paulo disse assim. Assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. A transgressão de Adão trouxe condenação. Nos colocou numa posição de guerra contra Deus. De inimigo contra Deus. Mas aí então Jesus Cristo vem a esse mundo. E com um único ato de justiça. A saber a sua morte. O seu sangue derramado. A sua obediência ali naquela cruz. Ele traz justificação. Ele traz vida a todos os homens que creem nele. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão. Muitos foram feitos pecadores. E eu coloco aqui inimigos de Deus. Assim também por meio da obediência de um único homem, Jesus Cristo. Muitos serão feitos justos. A verdadeira paz. Conhece aquele que já conhece Jesus.